A resolução espacial, como ele já falou aí, quem acompanhou, eles estão desenvolvendo um sistema de E-Field, como o Gustavo falou, no final do ano já deve ter um protótipo no mercado. Ele é líder do grupo de pesquisa em espectroxopia, imagem espectroscópica de nanomateriais, do CNPq, é um dos líderes do laboratório de nanospectroxopia Ramã, junto com o Ado Joro e o Leandro Malarte, e o Gustavo, ele é pesquisador, é um B, Gusta, que eu não estou vendo aqui? É um B. Ele é o pesquisador B, CNPq, já orientou diversos alunos de mestrado, doutorado, graduação, e, bom, tem dezenas de artigos, acho mais de 60 artigos que eu tinha contado ontem, artigos de impacto altíssimo, como Nature, Nanoletters, Acessiname. Bom, o currículo do Gustavo é excepcional, é um prazer muito grande estar recebendo ele aqui para a apresentação, e o C, e espero que todo mundo aproveite aí e aprenda bastante de EFILD. Obrigado, Gusto. Obrigado. Gente, obrigado pela introdução, muito obrigado pelo convite, eu estou devendo conhecer a universidade aí, eu nunca estive aí, foi uma pena muito grande eu ter perdido a oportunidade do Embraer, que não teve como eu ir, foi num período muito atribulado aqui do departamento, e eu tive que cancelar na última hora, eu estava com inscrição, tudo pronto para ir, mas, assim, não vai faltar oportunidade, eu ainda vou aparecer por aí, mas, assim, é um prazer muito grande, mesmo que, remotamente, eu estar aqui em contato com vocês, o Rafael fez pós-doc aqui no laboratório, o Nilton fez pós-doc aqui no laboratório, são bons amigos que eu tenho aí, né, conheço o Valdeci já tem um tempão, então, assim, é muito prazeroso para mim apresentar esse seminário aqui entre bons amigos. Eu vou, eu vou, eu preparei um seminário, né, como era um seminário aí de física, né, eu preparei um seminário bem, bem científico, né, da parte bem científica, que é essa parte que me, que me, que tem me interessado muito, que eu, cada vez mais, eu estou entrando cada vez mais a fundo nela, e que deve me ocupar cientificamente aí, pelo menos na próxima década, que é essa parte de coerência espacial em campo próximo, tá? Eu vou mostrar para vocês um pouco da literatura, né, o que que já tem feito, tentar mostrar, né, como que isso é um campo aberto, né? Então, eu vou introduzir, primeiro eu vou introduzir a parte de campo próximo, né, porque eu já vi aqui, eu acho que eu acertei, tem uma certa curiosidade em se entender, né, o que que é essa ótica de campo próximo, como é que a gente chega em alta resolução espacial, e aí eu vou falar bastante dessa parte de coerência, e depois também eu fui feliz porque eu, eu, eu coloquei uma parte das pontas, né, que é uma parte de desenvolvimento importante aqui, que eu acho que tem que ser divulgado, então, o seminário está separado dessa forma. Isso que vocês estão vendo aqui na tela é um diapasão, com uma pontinha de ouro bem aqui, colocada, né, sobre a amostra, tá? Aqui tem um substrato de vidro, onde tem nanocoisas, e o nosso sistema, a luz vem por baixo, ilumina a ponta e a amostra, e a ponta, ela se torna, então, um emissor local e um receptor também, e eu vou, eu vou explicar a partir de agora como é que isso aqui funciona. Então, primeiro, vou falar de questão da ótica de campo próximo, né, a motivação é a resolução espacial, né, porque, assim, microscopia ótica, né, você vai, isso aqui é um, aquele, um review que foi feito pelo, pelo, os prêmios nobres lá, o Stephen Hell é um deles, né, quando eles fizeram a superresolução, que é diferente aqui do, do que a gente faz, é, mas esse, esse, essa ilustração é muito legal, porque você vem aqui, né, nas escalas, né, a escala macroscópica, aí você tem aqui células, né, bactérias, mitocôndrias, né, e quando a gente chega aqui em 200 nanômetros, que é mais ou menos metade do comprimento de onda da luz, a microscopia ótica já perde, né, a capacidade de, é, de explorar, né, com resolução apropriada, tudo isso aqui, ó, então, assim, um vírus, né, é, um ribossoma aqui, moléculas, né, na parte molecular, na parte atômica, né, tudo isso aqui é a microscopia ótica, ela, é o limite dela, ela é barrada bem aqui em metade do comprimento de onda da luz, né, e aí o motivo é o seguinte, você, você tem, né, essa ótica de raios, né, se ela funcionasse, né, se a luz, ela, ela, ela funcionasse, assim, né, nessa ótica de raios, em qualquer escala, né, esse, o tamanho desses objetos aqui podia ser qualquer um, né, então, aqui, você tem, é, é, o objeto aqui, né, e aí você, isso aqui é um microscópio, é, basicamente, uma objetiva bem, bem comum, né, que você tem aqui a primeira objetiva, aí você tem a primeira magnificação, aí você tem o eyepiece aqui, você tem a segunda magnificação, então, esse objeto aqui, você tem a imagem dele, e nessa ótica de raios, né, essa imagem, ela é perfeitamente reproduzida, é uma reprodução perfeita, né, desse, desse pequeno objeto aqui, mas isso não é possível em qualquer escala, né, e o motivo é esse aqui, quando você tem, né, aqui eu tenho duas, duas, duas ilustrações aqui de uma barreira, né, com uma fenda, uma onda chegando, tá certo? Aqui a fenda é bem maior que o comprimento de onda, e aqui a fenda é bem apertadinha da ordem do comprimento de onda. Vocês vejam que a difração, né, o efeito de difração aqui, ele não é tão importante quanto o efeito, quanto o efeito de difração aqui. E eu vou mostrar para vocês, então, que isso aqui é o princípio de Abé, né, que ele, você não conseguiria, né, e o problema, eu vou mostrar que é a difração, você não conseguiria separar, né, duas fontes pontuais por uma distância que fosse menor, né, que esse número aqui, que é 0.60 vezes o comprimento de onda sobre a abertura numérica do seu sistema, que é o efeito de difração vezes o centro de alfa, o centro de alfa é esse ângulo aqui, ó. O alfa é basicamente esse ângulo aqui, tá? Máximo. Então, assim, você tem uma lente, quanto maior for esse ângulo, né, assim, uma lente que o foco dela, né, a distância focada é muito pequena, né, e ela tem uma abertura numérica muito grande, tá? Ela vai ficando... Então, ela tem abertura numérica maior. Mas, então, o fato é o seguinte, é que devido a esse efeito aqui, quando você chega em objetos que é mais ou menos da ordem do comprimento de onda, você começa a ter problema. E aí, né, uma maneira de se... de se dar a volta nesse problema, né, foi a criação da microscopia eletrônica, porque o comprimento de onda, né, dos elétrons, né, depende basicamente da energia cinética, né, do momento desses elétrons, é o invertimento proporcional ao momento do elétron, e você, então, manipulando, né, a energia cinética dos elétrons com máquinas desse tipo aqui, onde você acelera, né, os elétrons a velocidades muito altas, você consegue comprimento de onda, né, dos elétrons da ordem aí de nanômetro ou subnanômetro, e aí você consegue resolução melhor. Mas esse... o fato é que o problema da difração, ela é... ela corta qualquer onda, né, você minimiza, no caso, eletrônico, porque o comprimento de onda elétron, como nós sabemos aí, dependendo da velocidade, ele fica aí subnanométrico facilmente. Outra maneira, né, uma outra rota que se criou, né, para dar a volta, né, para fazer uma microscopia que fosse adaptada a nano, né, a escala nano, são os scanning probes, né, são as varreduras por sonda. A família, ela é subdividida, né, em duas partes básicas, uma é o AFM, que é a microscopia de força atômica, e a outra é o STM, que é a microscopia de tunelamento de elétrons. Aqui, o que você faz é aproximar, né, um objeto pontiagudo da superfície, tá, e você tem um sistema de feedback qualquer, basicamente, o que acontece é o seguinte, quando esse objeto aproxima da superfície, ele vai sentir, né, as forças aqui, então, por exemplo, no caso de uma alavanca desse tipo aqui, o que vai acontecer é que você vai baixando essa alavanca, chega perto da amostra, ela pode ser repelida, ou ela pode ser até atraída pela amostra, né, a pontinha aqui, né, as forças de Van der Waals aqui, né, bem na pontinha aqui, né, elas vão fazer essa alavanca, né, flexionar, tá certo? Então, por exemplo, aqui, o que você mede é a reflexão de um laser na ponta, tá, e essa ponta, então, ela vai, através de um sistema aí, qualquer de controle, dessa interação dela, ela vai acompanhando aqui a topografia, e aí você, então, consegue fazer escaneamento por varredura. Então, isso aqui, por exemplo, é um nanotubro de carbono, né, onde foi feita uma microscopia de força atômica. Essas pontinhas aqui são sujeirinhas, né, no substrato. Aqui, já, onde você já tem resoluções maiores, hoje em dia você tem a FM também com resolução atômica, mas, assim, esse aqui já é um princípio totalmente diferente, que é você faz o tunelamento de elétrons entre a ponta e um substrato condutor, né, então você tem esse efeito de tunelamento, e o sistema de controle aqui é essa corrente de tunelamento que ela decai exponencialmente com a distância entre a ponta e a amostra, tá? Então, assim, eu acho isso aqui bem impressionante, isso aqui, por exemplo, é uma reconstrução, né, de uma superfície de silício lá. Então, são duas maneiras, são maneiras de onde você vai varrendo, né, com uma sonda a sua superfície, e vai coletando, então, a informação. A sonda vem, passa aqui, passa na próxima linha, na próxima, na próxima, e aí você vai coletando a informação. O fato é que é o seguinte, esse, esse, é interessante esse slide aqui, que o autor aqui, o Stephen Hell, ele fez uma, uma rápida demonstração do seguinte, você tem a Nature Medicine, tá? Ele, ele encontrou aqui, 20% de artigos aqui dentro que usavam microscopia eletrônica, e 80% dos artigos usavam luz. Mesmo a luz não sendo, né, as microscopias óticas não sendo apropriadas em termos de resolução espacial, a microscopia eletrônica é muito mais apropriada, mas a turma continua usando luz. E aí, qual que é a teimosia, né? É preço, é acessibilidade? Basicamente, você usar luz visível, né? Você tem a possibilidade de fazer espectroscopia e a possibilidade de você observar, né, objetos vivos, né, células vivas, tá certo? Então, você consegue, né, fazer experimentos em vivo, né, utilizando células vivas, utilizando microscopia ótica. E, além do mais, a luz é uma sonda muito boa, né, assim, você jogar luz num objeto, captar, né, nós temos espectroscopistas aqui nesse grupo, né, e a gente sabe o poder disso. Então, assim, não é uma boa opção simplesmente abandonar, né, tudo que a espectroscopia ótica pode nos dar, simplesmente por uma questão de resolução espacial. Mas a resolução espacial realmente é uma barreira física. Então, assim, a microscopia de campo próximo, ela vem sendo desenvolvida para tentar adaptar a luz, o uso de luz visível ao, a espectroscopia ótica, né. E aí, só que tem um problema, que é esse, o princípio de AAB, que você, então, teria um problema de resolução espacial. Aí, eu vou entrar aqui, então, na nossa, na nossa discussão. Tem muito índice aqui, eu vou, eu vou, eu vou tentar ir bem devagar aqui para todo mundo conseguir pegar. O que eu tenho nesse slide aqui é o seguinte, é, eu tenho uma, uma, uma fonte, tá, uma fonte luminosa, num plano Z igual a zero, tá, e aí essa fonte, essa fonte emite um campo elétrico, e esse campo elétrico, ele evolui, né, até um plano Z qualquer lá, ok? Ele evolui e, assim, naturalmente, né, da forma que a gente espera, né, essa coisa evolui de uma certa forma, e o grande problema da microscopia é você reconstruir a sua fonte a partir do campo que você observa em Z, tá? Então, assim, você tem lá um objeto qualquer num plano lá da imagem, da fonte, né, que é Z igual a zero, e você observa aqui, né, isso é o princípio da microscopia. E o que você, o, o, a nossa função é pegar, ó, ah, então tá, isso aqui tá chegando pra mim, qual que é a fonte, né, então é reconstruir a fonte. E o modelo que, que você tem melhor pra fazer isso é basicamente você fazer essa representação, né, do campo de radiação como uma, sendo uma soma, né, de ondas planas. Então, você vai, ó, eu tenho aqui várias ondas planas sendo emitidas, né, eu tenho essas componentes de Fourier, tá, eu vou, eu vou trabalhar no espaço dos momentos, ok? E, então, eu tenho as componentes de Fourier lá, o campo lá em Z, né, eu vou fazer isso, eu vou decompor meu campo com uma soma de ondas planas, e eu tenho a transformada inversa, né, que eu poderia tirar essas componentes aqui do campo que eu observo, tá certo? Dessa forma. Então, isso aqui é o que eu observo, eu poderia tirar a transformada inversa. A forma, né, de se obter essas componentes, a melhor delas é que esse campo, né, no espaço livre, esse campo, ele tem que obedecer a equação de onda lá no espaço livre, que nos leva a essa equação de Helmholtz, tá? E a gente está interessado nessa evolução ao longo do caminho Z. Então, isso é importante, né, é a primeira vez que vai aparecer aqui esse termo, esse KZ aqui, que é o vetor de onda, né, do campo, né, nessa direção de propagação que eu estou interessado nela. E isso é válido, né, essa equação de Helmholtz, como ela é válida para o campo elétrico, né, ela também é válida, né, para as componentes de Fourier, né, aqui, por causa dessa apresentação. E, então, nós temos, então, como solução, tá, que uma solução para essa equação aqui é que essas componentes em Z, né, vai ser igual a componente em Z igual a zero vezes um propagador. Então, isso aqui é uma solução dessa equação, tá? Então, você tem essa, esse propagador aqui, né, que é um E elevado a IKZ na direção Z, ok? Sendo que, eu vou definir agora, e isso aqui é importante, né, a base está bem aqui, é que é o seguinte, você pode escrever KZ, então, assim, ó, você tem, assim, o vetor de onda da luz, né, que é 2π sobre λ, é o vetor de onda da luz, né, o K, ok? É o módulo do vetor de onda. Isso é fixo. Você tem um λ, o K é esse. Então, se o λ for 600 nanômetros, o seu, o módulo do vetor de onda é 2π sobre 600, ok? E você tem três componentes, você tem KX, KY e KZ. E nós estamos analisando a coisa aqui na direção Z, então, eu vou fixar ele. E eu tenho várias opções de vetor de onda ao longo de KZ, porque eu tenho todo o espectro dos vetores de onda na direção perpendicular, lá, KX e KY. Agora, vocês observam que existe uma coisa que é bizarra, né, que o fato e o grande X da questão aqui é que, dependendo dos valores de KX e KY, tá, eles podem, essa soma, pode assumir um valor maior que 2π sobre λ, e essa componente KZ, ela pode ser imaginária. Então, existe, né, valores de KX e KY para as quais, se você faz a soma KX ao quadrado mais KX ao quadrado, isso for maior, né, que o K ao quadrado, o KZ vai ser imaginário. E isso é aceito, né, isso é uma solução da equação de Helmholtz, e isso existe. Então, existem componentes imaginárias do vetor de onda. E isso é, assim, o cerne do campo próximo igual eu vou mostrar. Por quê? Pelo seguinte, então nós estamos vendo aqui que nós estamos resolvendo a equação de Helmholtz, aí você tem essa solução, aí a gente vai construir essa solução aqui, a nossa representação angular, tá, que é essa aqui, ok? Aí, então, eu vou, nós estamos analisando na direção Z, né, e aí, então, eu vou ter as componentes de Fourier em Z igual a zero, e aí eu vou ter esse propagador aqui, só que o KZ agora, então, é esse cara. E como eu havia dito, né, o K, né, que é 2π sobre λ, né, é KX ao quadrado, mais KY ao quadrado, mais KZ ao quadrado, então, o KZ, né, ao quadrado é essa diferença, e, então, se o KX ao quadrado, mais o KY ao quadrado for menor ou igual que 2π sobre λ ao quadrado, que é o K, eu caio aqui dentro, desse círculo, né, então, assim, existe no espaço de frequência espacial, né, nesse espaço de vetor de onda, perpendicular à direção de propagação, esses vetores de onda vão meditar, dependendo de onde eu estou aqui nesse espaço, o KZ, ele pode ser real ou ele pode ser imaginário. Se eu tiver aqui fora, o KZ vai ser imaginário, o vetor de onda na direção Z vai ser imaginário, se eu tiver aqui dentro, ele vai ser real. Agora, olha bem, olha essa equação aqui, esse aqui é o KZ, né, se esse cara, às vezes, for imaginário, i vezes i, vai dar uma exponencial aqui, um e elevado a menos KZ. Então, e esse cara aqui, ele vai continuar imaginário, ou seja, vai ser uma evolução de onda plana. Então, eu vou ter uma parte que a gente chama, né, na ótica de campo próximo, tem uma parte que se chama homogênea, e tem uma parte que se chama evanescente. A homogênea é quando o KZ é real, e aí a exponencial fica imaginário. A parte evanescente é quando o KZ é imaginário, e a exponencial fica real e decrescente aqui. Ela decai. Ela decai na direção Z positivo. Isso não é absorção. Tem uma coisa muito parecida, né, do índice de refração, né, quem lembra aí do meio material, né, se o índice de refração for imaginário, é muito parecido, né, se o índice de refração for imaginário, né, aí você tem o e elevado a i vezes o índice de refração, aí se o índice de refração for imaginário, vira uma uma onda que evanesce também, né, aquilo ali vira o sinal, então ele evanesce por causa de absorção. Isso não é absorção. Importante dizer. Isso é o seguinte, você tem uma fonte que está emitindo, tá, em várias componentes de frequência espacial, e para um certo grupo, né, que é esse aqui fora desse círculo azul, ele gera ondas evanescentes mesmo, a informação não propaga, ela fica ali, tá, então, olha só, você tem um objeto desse aqui, isso aqui, vamos supor que seja lá um cristal bidimensional, lá um grafenim, né, você tem um sistema de microscopia onde você tem a sua fonte, aí você tem todos os vetores de onda sendo coletados aqui, tá, outros não, né, os que a sua objetiva permite, por isso que você tem esse RNA, e você então, olha só, vamos pegar aqui, se, tá, essa soma, KX, KY, for menor ou igual a 2π sublâmbida, né, a onda propaga, se ela for maior, a onda é evanescente, agora olha só para você ver, então, se o feixe, ele está nessa direção perpendicular, direção de propagação, o espaço de vetor de onda está confinado em 2π sublâmbida para as ondas que propagam, vamos supor que você tenha uma distribuição gaussiana do tipo 2π sublâmbida aqui, então, isso em termos de vetor de onda, no espaço real, então, o que vai propagar, tá, só vai poder estar confinado em lambda sobre 2π, porque a transformada de Fourier de 2π sublâmbida, de uma gaussiana de largura de 2π sublâmbida, é lambda sobre 2π, e daí vem a questão da resolução espacial, eu vou estar confinado em lambda sobre 2π, por quê? Se essa distribuição aqui fosse infinita, se eu pudesse ter qualquer vetor de onda nessa direção aqui, ou seja, se essa distribuição fosse infinita no espaço recíproco, no meu espaço direto, eu poderia afinar isso aqui o tanto que fosse, ou seja, minha resolução podia ser a maior possível, que seria espremer esse cara aqui num delta de Dirac, então, eu poderia enxergar aqui qualquer coisa que fosse a menor possível, então, você iria diminuindo o tamanho da sua fonte, alargando isso aqui infinitamente, os vetores de onda, e eu, então, poderia reconstruir a minha fonte. Falando, né, de uma maneira muito clara, assim, falando com o estômago mesmo, basicamente, é o seguinte, tudo que carrega esses vetores de onda aqui não propaga, tá? Não propaga, ou seja, tudo que está aqui para fora, nada disso vai propagar. Como eu não tenho, então, toda a informação chegando no detetor, eu não consigo reconstruir a minha fonte, de maneira fidedigna. Então, a imagem fica borrada. É isso, tá? Porque você tem essas componentes evanescentes que não são propagandas, você não consegue reconstruir, porque você não recebe a informação toda, tá? E o que está faltando é exatamente essas componentes de alta frequência, que essas componentes de frequência espacial de alta frequência, aspecto de alta frequência. muito bem, então, qual que é a proposição da ótica de campo próximo? Ó, você tem essas componentes que não se propagam, né? Tem a parte evanescente, não vai chegar no detetor. O que a gente tem, então, é, ok, então, vamos colocar lá uma antena ótica muito perto da amostra, e essa antena, então, vai transformar essa parte evanescente em propagande, que é o conceito de antena ótica, tá? A antena ótica, assim, é o conceito de antena. É você transformar energia propagande em energia localizada e vice-versa, ou você emite um sinal local, né? para o campo distante, ou você coleta, né, esse sinal e transforma em informação local. Isso é a antena. Então, o que a gente faz em ótica de campo próximo é exatamente ir muito perto da amostra e pescar essas componentes evanescentes. Aqui é um exemplo, né, de, então, o que a gente faz é colocar uma anteninha, tá? Colocar uma anteninha e essa anteninha, então, ela pega as componentes evanescentes e envia para o campo distante e aí você consegue coisas desse tipo aqui, isso que é um nanotubo, uma resolução de 20 nanômetros. Uma imagem bem bacana, né, assim, é, você tem uma, uma, uma amostra de nanotubo dessas, dessas de serpentina, que a gente chama, aqui com a microscopista, que é um mapa-rama, né, da banda G, e aqui você tem, é, sem a resolução espacial, né, no microscópio, na verdade, esse microscópio é o melhor que tem, é uma lente de imersão a óleo, de abertura numérica, é 1.4, é, é, é praticamente a melhor que tem, você pode ir um pouco acima disso, mas, assim, a resolução aqui é da ordem de 250 nanômetros, nessa imagem, e aqui embaixo é com a ponta, então, assim, a coisa resolve, porque você consegue tirar essas, essas componentes que não propagem mandar para o campo distante. Bom, eu fiz essa introdução bem, devagarinho, para todo mundo entender aí os conceitos básicos, e agora eu vou partir, então, para a questão da coerência espacial. Coerência espacial, é, você tem, né, aqui, eu vou, eu vou dar esse exemplo bem, bem simples, né, porque o assunto, ele é, bem, cumprido, mas você, por exemplo, você tem um experimento de fenda dupla, né, onde você tem, então, aqui, vamos supor que você tenha só uma fonte de onda, uma onda harmônica plana, tá, você tem nesse experimento de fenda dupla, você teria, né, o padrão de interferência lá, bonitão, né, você tem a amplitude complexa, e aí você tem a fase, e aí você tem duas, dois emissores aqui que estão perfeitamente em fase, você teria seu padrão de interferência lá, isso aí, a gente usa lá um laser maravilhoso, enxerga as franjas, tudo beleza. Então, assim, você pode ter aqui uma diferença de fase, mas se a diferença de fase não tiver flutuação, né, ou uma coisa fixa, você tem lá o seu padrão de interferência muito bem definido, e basicamente ele vai refletir, né, assim, comprimento de onda, distância, diferença de fase, tudo isso está muito bem definido. Se você muda, né, por exemplo, o âmbito de inclinação, você pode mudar essa diferença de fase, você muda as franjas de lugar, mas elas continuam, né, com o mesmo padrão. Você ia fazer isso, ou isso. Agora você, imagina que você tem uma mistura estatística de ondas, né, desse tipo aqui, a coisa começa a ficar borrada. O padrão, ele já não vai ser mais tão claro dessa forma. Se você começar a misturar, ela vai perdendo a nitidez, né, então, assim, a nitidez das franjas, você vai, você começa a perder, né, a visibilidade das franjas. E é quando você está perdendo, então, a informação de coerência espacial. você, o campo, né, você começa a perder essa questão de coerência espacial. E se tiver flutuação nesses campos, aí que a coisa borra mesmo, tá? Então, o que determina se nós temos ou não padrão de interferência é a correlação entre as flutuações. Isso aí é uma coisa importante de se dizer, tá? Mas o fato é o seguinte, observando o padrão de interferência, você reconstruir de novo, você reconstruir isso aqui. Qual que é, né, a situação de coerência aqui, né, dado um certo padrão de interferência? Isso é uma questão que, dependendo do que, do que você estiver fazendo, é simples, né, você tem interferômetro, de marco a sua morte, você tem o próprio experimento de fenda dupla, né, onde você consegue tirar, né, distância entre as fendas, por exemplo, né, ou você poderia, é, num interferômetro, né, mover um pouquinho lá e também achar a informação sobre comida de onda, esse tipo de coisa. Mas, quando se trata de um objeto real, né, o comprimento de coerência da fonte, né, é um problema bem aberto, tá, isso, isso é um problema que, praticamente inexplorado no, no, na, na física experimental, né, em ciências materiais, e vocês vejam que, assim, a parte de espectroscopia ótica resolvida no tempo já está bem avançada. E isso é porque você tem um desenvolvimento, né, e ela avançou quando você começou a fazer detectores cada vez mais rápidos, né, e aí você começou a fazer ótica resolvida no tempo. Primeiro, você tem o laser pulsado, né, começou, então, a fazer laser pulsados e detetores rápidos. Então, assim, isso desenvolveu, deu um boost. Então, coerência temporal é uma coisa muito estudada, mas coerência especial não. E o problema é que a ótica de campo próximo ainda é uma tecnologia incipiente, ela ainda está em desenvolvimento. Mas isso, isso aqui que eu estou mostrando para vocês ainda vai chegar uma hora que isso aqui vai ser, eu acredito que vai ser tão grande quanto a questão de coerência temporal. bom, vou falar rapidamente aqui sobre o problema da coerência, porque é o cerne aqui do do assunto. suponhamos que a gente tem aqui, então, um experimento de coerência desses que a gente realmente tem em livro texto, uma teoria de coerência de segunda ordem, onde você tem o termo de interferência, e esse termo de interferência aqui, se você tiver um campo escalar, uma função escalar que descreve o seu campo, bom, você tem os termos de intensidade, tá certo? E você tem os termos de, isso aqui é a intensidade no ponto P, você tem então os termos lá, né, de intensidade individual, e você tem os termos lá de, você tem o termo de interferência, que é o termo cruzado, onde você tem, né, o campo vindo de R1, e você tem o campo vindo de R2, mas existe aí um atraso, né, ok? Porque você começa a contar o tempo, então, você tem um atraso, uma diferença de fase dos campos que vem de cada um dos pontos aqui, tá? A quantidade central, tá, do, então, da medida de coerência espacial é esse termo de interferência, é a função de coerência mútua, é o termo central, é você fazer esse produto, né, essa média, né, do ensemble desse cara aqui, é claro que você tem flutuações no tempo, né, mas então, é, quando você fixa, né, esse, esse, diferença de tempo entre eles, né, se a sua fonte for estacionária, é, e você conseguir fixar essa diferença de tempo, você consegue, então, ter essa função que é o grau complexo de coerência, tá, que é, basicamente, a função de coerência múltipla, dividido pela função de coerência dele com ele mesmo, do campo com ele mesmo, ok, normalizado aqui, né, esse aqui é o chamado grau complexo de coerência, e é essa função aqui que mede, né, o nível de coerência especial que você tem ali naquele campo, tá, se você não tem correlação entre os pontos R1 e R2, olha aqui, não existe correlação nenhuma, tá, entre os campos que passam aqui, essa função aqui é zero, se existe uma correlação completa, ou seja, se você tivesse um laser, né, passando aqui, um feixe de laser passando aqui, né, você teria aqui, tirando as flutuações, você teria aqui 1, tá, então a correlação completa te leva a 1, a ausência da correlação te leva a 0, e é essa função que mede, né, o nível de coerência, tá, aí é o seguinte, quando você vai para o espaço de frequência, né, você tira a somatifuria dessa função, e você tem a função densidade espectral cruzada, né, que aí ela já vem no espaço de coerência, tá, é que é uma adaptação, né, você, ao invés de olhar no espaço temporal, você trabalha, então, no espaço de frequência, né, é bom para quem faz espectro, você fixa a frequência, tá, e aí você tem o grau espectral de coerência, tá, para uma dada frequência, né, qual que é o grau espectral de coerência, ok, mesma, mesma coisa, e a função que a gente procura é essa aqui, tá, basicamente você tem essa transformada aí da função de coerência mu. Muito bem. A data seguinte, do mesmo jeito, lá, por um motivo muito parecido, tá, que a gente não tem, é, que a gente não consegue ter resolução espacial menor que lâmbida na ótica profissional, espacial, você também não vai conseguir, tá, medir coerência espacial se o comprimento de coerência da sua fonte for menor que lâmbida sobre 2, tá, basicamente o seu campo, o seu campo lá no plano de observação, ele não vai ser correlacionado por distâncias menores que lâmbida sobre 2. Então, vamos supor que você tenha correlações na fonte que sejam da ordem lá de 10 nanômetros. Tudo que aparecer aqui vai estar correlacionado em lâmbida sobre 2, no mínimo. perda de informação. Então, assim, existe uma coisa que, aí começa a questão da coerência, que é uma coisa um pouco encriptada, né, porque, assim, todo mundo acha que coerência é bom, né, olha o laser, o laser é ótimo, porque é coerente. Não, dependendo do que você quer, coerência é uma porcaria. Então, assim, existem enciclopédias sobre como matar coerência. Por quê? Porque você, o campo, ele ganha coerência na propagação, isso não é disso que nós vamos tratar aqui. E, quando você perde as componentes evanescentes também, você perde informação sobre coerência local. Ou seja, o seu campo, ele acaba ficando com comprimento de correlação grande. E isso, então, mascara os comprimentos de correlação reais. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte, vamos supor que você quer estudar coerência comprimento de correlação de estações dentro da matéria. Elétrons e fonos. Então, você quer estudar, por exemplo, o comprimento de correlação de elétrons. O tempo de correlação de elétrons, que é o tempo de coerência lá, isso é amplamente estudado em fenômeno de transporte e em ótica de resolvida no tempo. E esses tempos de coerência, esses comprimentos de correlação, esses intervalos de correlação, eles falam muito sobre as propriedades de transporte dos materiais. Mas é muito difícil você ver coisa, literatura, sobre coerência espacial. Basicamente, não existe. E a regra, quando eu comecei a estudar essa coisa aqui, a regra que une o tempo de correlação com o comprimento de correlação, ela não é bem estabelecida. Não existe uma velocidade muito bem estabelecida, as coisas não fecham muito bem. Então, esses comprimentos de correlação, eles não são muito bem entendidos. Por quê? Porque se você tem um comprimento de correlação que é menor que λ sobre 2, e você fizer um experimento de coerência espacial, qualquer que seja, em Farfield, o comprimento de correlação que você vai medir mínimo é λ sobre 2. Então, se o seu elétron tiver comprimento de correlação 10 nanômetros, o experimento que você fizer, o campo vai estar correlacionado a 300. Ou seja, aquela coerênciazinha, aquele comprimento de coerênciazinha, ele fica borrado. É como a sua imagem que fica borrada lá. E o motivo, eu vou passar muito rápido aqui, tá? Porque aí começam a ficar esses índices bizarros aqui na conta, mas olha só, a coerência é uma medida, a princípio, é uma medida de dois pontos, no plano de observação. Então, você tem os pontos na fonte, com 1 e rô 2, onde você tem a correlação entre eles, e você tem a correlação entre os pontos R1 e R2, que depende disso aqui. a medida, o nível de, o grau de coerência espacial, essa medida na fonte, seria o mi da fonte, e aqui você tem o mi em R1 e R2, tá certo? E aí, de uma maneira muito parecida, não vou entrar em detalhe aqui, mas é de uma maneira, só estou falando assim, é uma maneira, uma matemática muito parecida que a gente fez antes, só que agora você tem essas funções de dois pontos, que complica um pouco a conta, mas assim, é muito parecido, você descreve essa função de densidade espectral cruzada aqui, que vai medir, de fato, o comprimento de coerência, você descreve ela como sendo uma soma, uma representação espectral da componente espectral cruzada na fonte, né, em termos de vetor de onda, e aí, olha só, de novo, tem um problema da componente na direção Z, né, que essa componente pode ser evanescente, e aí, essa função espectral cruzada, que é o que mede o nível de coerência, ela tem a parte homogênea, pelo mesmo motivo, isso aqui, um propagador, onda plana, e ela tem a parte evanescente, tá, então, vejam só, a função espectral cruzada, que é o que carrega a informação de coerência, ela também sofre, ela também tem a parte evanescente, também tem a parte homogênea, então, essa informação sobre a coerência da fonte, ela não propaga toda, só a parte dela que propaga, e da mesma forma que você tinha antes, você está limitado a lambda sobre 2 pi, ou seja, sua fonte pode ter coerência lá de 1 nanômetro, comprimento de coerência é 1 nanômetro, tá, eu quero essa informação, é o comprimento de coerência lá do meu elétron, o sinal de luminescência, é um comprimento de correlação do fono, eu quero essa informação, não, não adianta, porque aqui você vai medir no mínimo 300, se você usar a luz visível, tá, então, assim, propagação, ela dá coerência, o campo, ele fica, ele aumenta a coerência espacial, tá, e isso é ruim, porque você perde a informação daquela coerência, daquele comprimento de coerênciazinho que você tem na fonte ali que você queria estudar, e por esse motivo, gente, não, praticamente, não existe literatura sobre comprimento de coerência espacial medido de fonte, é uma coisa totalmente encriptada, isso aqui é artigo, é, assim, essa história, né, ela foi revelada quando apareceu, ó, a história de coerência espacial, eu vou resumir, basicamente, né, toda a escola, ela é, ela foi criada, né, pelo M. Wolf, que ele gostava, né, daquilo ali, então, você tem o primeiro livro lá, né, o, de ótica lá do Wolf, ele fez aquele capítulo sobre coerência, que, porque ele gostava do assunto, porque aqui não valia nada, na época, depois veio o laser, e a coisa, é, criou substância, né, porque com o advento do laser, então, a, a, a ótica de coerência ficou muito importante, mas o M. Wolf falava que, que ótica evanescente não servia pra nada, né, porque aquilo não era acessível, tá, e isso aqui, então, ficou esquecido durante muitos anos, e quando veio o advento da tecnologia, que viu-se que, que, que aquilo poderia ser acessado, começou a ser meio que desenvolvido, mas até hoje, quem realmente estuda materiais, não, não, não se deu conta, né, que isso aqui pode ser explorado, uma hora, uma hora isso vai acontecer, e eu vou mostrar aqui, então, só, só dando um exemplo, é, mostrando aqui, como é que a coisa acontece, se você tem, olha essa conta aqui, ó, vamos pegar esse slide aqui com calma, e é a função, tá, que vai medir o comprimento de correlação no plano de deteção, essa função, se você tem coerência, ela é grande, se você não tem coerência, ela cai, o que que é o R aqui? R é a distância entre dois pontos aqui no plano de deteção, tá, então, você vai aumentando a distância, e essa função cai para Z, igual a 0,02 λ, tá, e aqui eu estou no comprimento de correlação da fonte, λ sobre 50, então, vamos lá, porque eu sei que isso aqui é, na primeira vista, é muita informação que tem aqui dentro desse slide, então, vamos devagarinho, eu tenho uma fonte que o comprimento de correlação dela é λ sobre 50, então, se eu tivesse lá, 500 nanômetros, né, a minha, o meu comprimento de correlação, se eu tivesse usando luz verde, 500 nanômetros, o meu comprimento de correlação seria 10, 10 nanômetros, aqui, tá, aí, isso aqui é a função que vai medir a correlação dependendo da distância aqui, tá, então, o que eu tenho aqui, ó, se eu, essa linha aqui, é se eu fizer a medida em Z igual a 0,02 λ, tá, então, seria, aqui eu estaria medindo a 10 nanômetros da amostra, é isso? Se eu fizer uma medida a 10 nanômetros da amostra, eu vou achar essa função de correlação aqui muito bem resolvida, né, muito perto do que é a da fonte, né, a largura dela me dá muito bem aqui o que é o comprimento de correlação da fonte, tá certo? Mas, à medida que eu for medindo isso em distâncias cada vez maiores, o comprimento de correlação, né, que é a distância que essa função decai, ele vai ficando cada vez maior, ou seja, o comprimento de correlação da minha fonte já não é mais bem descrito pelo comprimento de correlação do campo, porque eu estou medindo o comprimento de correlação do campo. Então, se eu meço aqui perto, eu tenho essa função aqui que me dá muito bem o comprimento de correlação da fonte, mas se eu meço longe, eu perco essa informação, ou seja, em campo distante, eu não tenho informação nenhuma da minha fonte mais. Essa função fica gordinha, e aí eu perco essa informação aqui, ou seja, eu não consigo mais detectar delta, que delta é o que me interessa. se o delta for grande, aí, se o delta for lambda sobre 2, aí não tem jeito mesmo, eu vou medir o comprimento de correlação grandão, mas se o delta for pequenininho, quanto mais perto eu estiver da fonte, indo de azul aqui para o vermelho, é a distância, quanto mais perto eu estiver da fonte, mais eu vou estar resolvido aqui, e melhor vai ser o meu experimento. Ou seja, para medir o comprimento de correlação menor que lambda sobre 2, por ótica, eu preciso fazer ótica de campo próximo. Certo. Então, da mesma forma, né, que você tem lá, o E. Wolf, então, em 1975, ele falava, olha, o campo espalhado, ele não é correlacionado, é descorrelacionado em distâncias maiores que lambda sobre 2, ou seja, não tem jeito de você medir correlações menores que lambda sobre 2, tá? Mas o fato é que em near field, você consegue. Então, se você tiver em distâncias muito próximas, você conseguiria, então, pegar essas funções, né, de correlação cruzada e medir o comprimento de correlação dela e ver coisas bem pequenininhas, tá? Isso começou lá com Grefey e Carminat, que eles fizeram alguns experimentos, né, que são, assim, os caras que insistiram, né, nessa parte de coerência de campo próximo. Aí, eu vou, eu vou, isso aqui é uma parte interessante, mas eu tô vendo aqui que eu já tô, já tô quase estourando o tempo. Que hora que a gente começou? Era 10h15, Gustav. E eu tenho até que horas? 10h15, 11h15. 11h15. Olha só, eu vou, eu vou, eu vou falar muito rapidamente aqui sobre isso, porque tava lá no meu, no meu, no meu resumo, é, isso aqui é uma medida, isso aqui é um, é um modo de SNOM, eu gosto de mostrar isso aqui, porque isso aqui é um modo de SNOM que existe, de fibra ótica, que você coleta, tá, a luz, através de fibra ótica, ok? Isso aqui é um grafeno, isso aqui é a luz, tá vindo por baixo, tá? E o grafeno tá fazendo uma sombra, né? E você tem todos esses efeitos de interferência aqui, que não são legais. É, nesse trabalho aqui, né, é, a gente fez uma fonte incoerente de luz, né, com uma esfera integradora, e colocando então uma solução coloidal, matando coerência espacial, e aí a coisa fica bem melhor quando você mata a coerência espacial. Eu gosto de mostrar esse, esse, trabalho por dois motivos. Um, é que, é, eu custei a aprender isso, né, que coerência não é legal. Coerentes, elas, nem sempre elas são legais, tá? Matar coerência, às vezes é necessário pra você ter informação sobre coerência mesmo, tá? Pra você tirar o que que são esses efeitos de interferência espúrios, né, que vem todos da sua fonte coerente, e de fato, é, resolver as coisas melhor. Você veja aqui que quando eu mato a coerência do laser aqui colocando, e passando isso por uma solução coloidal aqui, a imagem melhora muito, e melhora inclusive resolução, tá? A imagem fica melhor resolvida. Por quê? Porque eu mato, eu gero vetores de onda, né, de frequência espacial maior, então eu consigo resolver melhor. Isso aqui é um problema só de resolução, isso aqui é uma ilustração. Eu vou chegar na coisa mais física agora, que é o seguinte, esse aqui é um outro experimento, onde você tem um laser passando por uma esfera entregadora, e aqui na saída você tem os espéculos. E é, são as bolinhas lá de coerência, basicamente, te dar o comprimento de correlação, né, do que está saindo de dentro da esfera. Que é, se você medir aqui estatisticamente, isso aqui é λ sobre 2. E aí, nesse experimento aqui, nós colocamos grafeno e medimos, fizemos bombardeamento no grafeno, eu vou entrar em detalhe aqui, mas nós fomos medindo, fizemos bombardeamento no grafeno, e fomos estragando o grafeno, né, e o que eu tenho aqui é o seguinte, nesse eixo aqui, eu tenho a distância entre defeitos pontuais, o inverso da distância, ou seja, aqui ele tem muito defeito, e aqui, como é que é? Essa aqui está diminuindo, ah não, aqui eu tenho pouco defeito, aqui eu tenho muito defeito. Vocês vejam como o comprimento de correlação em near field, né, vai diminuindo com defeito, tá certo? À medida que eu vou aumentando a quantidade de defeito, a correlação em near field, ela vai diminuindo, a correlação do campo, porque nós fizemos a medida de correlação dos espéculos observados, tá? E à medida que você vai aumentando a quantidade de defeito aqui, esse comprimento de correlação foi caindo, tá? Isso só dá para medir em near field, porque isso, a turma tentava medir isso em far field, né, há muito tempo, e a coisa só funciona em near field, porque realmente você está lidando com comprimento de correlação pequenos, em que em far field você não consegue detetar. Isso é uma coisa interessante, agora eu vou chegar aqui no auge da apresentação, a parte do espalhamento rama, que, onde que entra, então, isso tudo no espalhamento rama, que é o que nos interessa, que é medir comprimento de correlação de fonte. eu também vou passar bem, é, de uma maneira bem, é, tranquila aqui, para todo mundo entender. Olha, eu tenho espalhamento rama, é um processo de espalhamento onde você tem a frequência da luz espalhada diferente da luz incidente, né, então você tem o campo incidente, você tem o meio espalhador, você tem o campo espalhado. Esse campo espalhado, né, a gente, nesse modelo, né, de, de, de polo aqui, você tem um campo incidente, você tem um potencial espalhador, nesse caso aqui, é o tensor rama, tá certo? Que gera, né, o dipolo rama, tá? E aí você tem a função de green, para quem não está acostumado com essa função de green diática, assim, a maioria das pessoas, quando você tem um dipolo e você tem a função de green, e a função de green é o que te dá o campo, então, por exemplo, você tem um dipolo em R e você quer saber qual que é o campo dele em R0. Então, um dipolo em R, o campo dele é descrito em R0 pela função de green, diática, tá? Então, isso aqui é basicamente o campo, ó, você tem o campo incidente, aí você tem o tensor rama e o produto do campo incidente com o tensor rama que te dá o dipolo rama, que é o dipolo de radiação, de radiação rama. Aí você tem o dipolo rama emitindo luz aqui numa frequência ômega s, tá? E o campo elétrico lá em R0 vai ser dado pelo produto da função de green com o momento de dipolo rama. E você tem integral no domínio, tá? Isso aqui, gente, é a teoria rama básica, se você for no livro do Manuel Cardona, né, a intensidade, né, é a média do ensemble lá do campo, no detetor, ok? E aí você tem essa integral no domínio, onde você tem, então, o volume do domínio, né, e você chega nessa expressão aqui, né, que é o quadrado, basicamente, é o quadrado desse produto aqui, ok? basicamente é o quadrado desse cara. Isso aqui é o que você tem no, em livros rama aí, qualquer que você pegar, e esses livros assumem que não tem correlação, que os campos são descorrelacionados, tá? Não tem comprimento de correlação. E eu acho que isso vem muito porque os primeiros experimentos rama foi feito em gás, né, então o povo julgava, a turma lá julgava luz em um certo gás e coletava luz e ninguém preocupou, assim, qualquer correlação de vibração entre moléculas num gás. Não, esse troço é descorrelacionado. E aí, como é descorrelacionado, não tem termos de interferência, então é o quadrado desse troço aqui, pronto. É o que você pega em qualquer livro clássico aí de rama que você pegar e essa integral você pega o quadrado desse integral aqui, ó, no espaço e pronto. Só que acontece o seguinte, e se você tiver correlação entre dois pontos da fonte? Tá certo? Tem interferência no... no detector? Tem. Se tiver correlacionado, tem. Ou seja, se a molécula que tá vibrando aqui tiver correlação, se a vibração dela tiver correlação com a vibração dessa aqui, ou seja, se tiver fase, sim, tem interferência. E os fenômenos de interferência? E tem interferência? Então, quando a gente vai tomar a média desse ansâmbulo, não é só pegar o quadrado desse cara, você tem que tomar em conta os termos de interferência. E aí, você, então, basicamente, o que a gente pega é a correlação. aqui, ó, então, assim, só, porque começa esse tanto de índice aqui, esse negócio fica meio feio, mas é simplesmente que você tem esse produto aqui, né, dentro da integral, ok, que vai ser feita no domínio da amostra, você tem esse produto, e você tem as correlações dos tensores rama, entre os átomos vibrando aqui e os átomos vibrando aqui. Ó, num certo chute, tá, então, assim, a teoria clássica é fácil, ó, não tem correlação nenhuma, esse complemento de correlação é um delta de tira, que, ou seja, o cara só está correlacionado com ele mesmo. Você chega aqui, se você, então, então, você é livro, Cardona, Laudon, todos esses livros, fala, olha, não tem correlação, é um quadrado dessa função e pronto, tá, mas, se você falar assim, não, tem uma correlação, e aí, isso aqui é um chute, tá, que essa correlação, então, tem uma forma de gaussiana, então, assim, isso aqui é o primeiro chute que nós demos, é que existe uma correlação gaussiana entre essas vibrações, tá, quando você fala que, então, a fonte é descorrelacionada, né, que, assim, esse complemento de correlação, vai a zero, você bate lá na teoria dos caras, se for totalmente correlacionado, você tem que fazer a integral do quadrado, né, esse foi o primeiro trabalho, eu falei, eu assumi que o negócio era totalmente correlacionado, e por que que a gente faz isso? Porque é o seguinte, em Neerfield, gente, importa se é correlacionado ou se não é, porque você está medindo, né, comprimento de correlação, você está perto da amostra, existe a correlação da fonte, e ela é importante ali, né, assim, você tem que levar isso em consideração, e tendo que levar isso em consideração, vamos tentar tirar a informação dali. aí, eu vou, eu vou, é, já estou terminando aqui, o recado, que é o seguinte, então, tá, então, você tem os sensores rama, e existe, nós estamos assumindo que, numa medida de Neerfield, vai ter correlação, a correlação da fonte importa, só que acontece também, uma outra coisa que é muito interessante, se você pegar modos de vibração de simetrias diferentes, pode ser que o campo emitido de pontos diferentes da sua amostra, gere interferência aqui na ponta, construtiva, ou pode ser destrutiva, eu estou falando o seguinte, isso aqui é o modo de vibração do grafeno, que a gente chama lá de banda G, que é o estiramento, isso aqui é um modo totalmente simétrico, lá que a gente chama de banda 2D, lá, que ele é totalmente simétrico, quando você olha, o seguinte, essa figura aqui é importante para entender, você iluminar a amostra, se a ponta iluminar a amostra, e você gerar esse campo aqui em torno da ponta, o espalhamento rama de um modo totalmente simétrico, vai te devolver esses vetores aqui, quando esses caras propagarem, e forem de novo, interagindo lá na ponta, isso vai gerar interferência construtiva, agora já nessa outra banda aqui, a interferência vai ser destrutiva, ou seja, você aproximar a ponta desse cara aqui, nos dois casos o sinal vai subir, mas aqui ele vai subir mais que aqui, e isso então, entra numa coisa importante, que eu queria deixar claro, que é o seguinte, você, a teoria de coerência, espacial, existe um jargão, e essas coisas que vem lá de M e Wolf, ó, coerência espacial é uma medida de dois pontos, você tem que medir dois pontos e ver a correlação entre eles, aqui, aparece uma coisa interessante, que é o seguinte, a ponta, ela mede um ponto só, mas ela mede, nós conseguimos tirar a coerência espacial daqui, porque ela mede campos de simetrias diferentes, o fato é o seguinte, olhando, eu não vou entrar em detalhe aqui muito não, mas isso aqui é um experimento, é o primeiro que a gente fez desse tipo, com grafeno, onde a gente aproximava a ponta, e você vê aqui, que aquela banda, que tem interferência construtiva, ela aumenta mais, isso aqui, é a gente fazendo um scan, né, aqui na bota do grafeno, o sinal rama sobe, quando você aproxima a ponta, que é a ponta, ao rama sem a ponta, aqui é o modo totalmente simétrico, aqui é o modo de estiramento, o sinal rama aumenta para os dois, quando você aproxima a ponta, tá, mas aumenta mais para essa banda aqui, que é totalmente simétrica, o sinal sobe mais, e aí, existe uma coisa que chama curva de aproximação, tá, que eu vou, vou falar aqui rapidamente, existe uma coisa que chama curva de aproximação, que quando você aproxima a ponta, então o sinal sobe, mas ele sobe mais rápido, para essa banda, que é totalmente simétrica, do que para a outra, que é o modo de estiramento, onde você tem aqui, você tem interferência destrutiva, e aqui você tem interferência construtiva, e a diferença entre esses modos subindo aqui, te dá informação sobre o comprimento de correlação, tá, o recado aqui que eu queria dar, eu sei que tem informação demais aqui nesse slide, e que eu não estou falando no tempo apropriado, porque tem muita informação aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que nós medimos um modo que tem interferência construtiva, e outro modo que tem interferência destrutiva, eu consigo resolver o comprimento de correlação da fonte, porque eu estou em near field, se eu estivesse em near field, eu não tinha esse, esse, essa informação sobre o comprimento de correlação. um trabalho do Rafael aqui que eu queria mostrar, é que ele fez em um outro sistema, que é um MOS2, né, e que ele conseguiu, e que ele mediu comprimentos de correlação diferentes, até em modos de mesma simetria, tá, aqui não é um problema de interferência, né, mas é um problema aí, de como esses modos interagem aí, do material. Aqui eu vou, eu acho que é, já eu dei o recado, vou terminar, tá, agradecer, se alguém quiser mais informação sobre o, sobre o equipamento, sobre as pontas, eu posso responder perguntas aqui agora, mas então eu vou encerrar, vou agradecer aqui a turma que, que eu mostrei coisas aqui, que tem participação nesses trabalhos aqui. Então, gente, obrigado pela atenção, desculpa aí, eu passei uns minutinhos aí do meu tempo, e tô aqui pra responder. Obrigado. 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 Obrigado.